Por um Espírito Santo livre, por um Espírito Santo forte, por um Espírito Santo seguro, por um Espírito Santo com manato governador. Começa agora o programa do governo que vai fazer do Espírito Santo um Estado livre, forte e seguro. Governador Manato 22. O Brasil passou por uma revolução nos últimos quatro anos. Pela primeira vez, ministros foram escolhidos por competência e não por partido. Estatais passaram a ter gestão guiadas por resultados e não por conchavos. O Brasil cresceu, não é mais o mesmo. Agora pense comigo. Pela primeira vez na história do Espírito Santo, temos a chance de ter secretários escolhidos por competência, não por troca de apoios políticos, do jeito que tem que ser, respeitando você, cidadão capixaba. O Espírito Santo é 22. O Espírito Santo vai ser um Estado livre. É muito bom termos manato como opção. Após tanto tempo, com o Estado nas mesmas mãos. Manato tem capacidade. Manato tem equipe. Manato tem proposta. Manato é 22. O Espírito Santo vive hoje um cemitério de tijolos. É obra inacabada por todo o Estado. Uma obra paralisada é uma ponta do iceberg. Ela mostra que tem um problema muito grande na gestão. Ao falar de obras paradas, não tem como não lembrar do Cais das Artes na Enseada do Suá, em Vitória, que está há nove anos sem previsão de término. Foram 127 milhões de reais de um projeto que seria para as artes e a cultura e virou um símbolo do desperdício e do mau uso do dinheiro público. Isso é a típica política feita para se perpetuar no poder. A gestão atual não termina as obras da gestão passada. E isso vira um ciclo vicioso e muito negativo para nós. Para mim, não existe pensar em começar a fazer algo novo antes de entregar o que está parado. Não serei o governador do Espírito Santo com o intuito de me perpetuar no poder, mas sim para fazer as obras que mudem para sempre a vida dos capixabas. 22 A mudança é agora, não vou deixar para depois. Espírito Santo é Bolsonaro, Espírito Santo é Maná, Espírito Santo agora é 22. A mudança é agora, não vou deixar para depois. Eu acredito, porque no dia 30 é 2-2 Bolsonaro e 2-2 Maná. Maná é formado em medicina, exerceu a profissão de médico, já foi professor de medicina e gestor hospitalar. O outro candidato vive de política a vida toda. Maná foi professor na escola de medicina na Santa Casa de Misericórdia. O outro candidato escolheu um secretário de saúde que estudou em Cuba. Maná foi a favor da vida na pandemia, mas sem penalizar a economia. O outro candidato escolheu sacrificar o comércio. Capixabas, estão espalhando por aí que se Manato assumir ele vai acabar com o nosso Estado. O nome disso é medo. Eles só podem estar de brincadeira, né? Eu, médico, com uma história de respeito na política, pronto para endireitar o Estado, usar o medo nas pessoas, a população não é boa. Eles estão com medo porque sabem que se Manato assumir, vai acabar com a mamata deles. Quem vota em Bolsonaro, vota em Manato 22. O Espírito Santo é 22. Eu estou com Manato. Bolsonaro! E eu sou Manato. É Manato 22. É 22. Manato vai acabar com a mamata. Você falou Manato. Manato vai acabar com a mamata. Manato quer acabar... Empolguei, empolguei. Então tá. Manato vai acabar com a mamata. Pode não. O trabalínguas é difícil, mas acabar com a mamata do grupo que está aí é fácil. Quem vota em Bolsonaro, vota em Manato 22. O candidato Manato já teve um cargo no governo Bolsonaro, mas acredite, não durou nem cinco meses. Segundo nota enviada pelo Ministério da Casa Civil ao Jornal O Globo, Manato foi demitido por não apresentar os resultados esperados, ou seja, foi demitido por incompetência. Se Bolsonaro não aguentou Manato nem por cinco meses no seu governo, por que o povo capixaba deveria aguentá-lo por quatro anos? Manato. Quem conhece, não vota. Vai começar agora o programa Casa Grande 40! Eu pessoalmente tomo conta de muitas coisas, porque a decisão política de fazer as coisas, construir, colocar um programa de pé, colocar uma obra para andar, você tem que ter o acompanhamento direto do governador. Entrando na terceira ponte, são duas faixas hoje, nós teremos mais uma faixa. Uma faixa exclusiva para ônibus, para ambulância, para polícia e três faixas até chegar em Vila Velha. Vão Central vai ter um mirante, com essa paisagem linda que nós temos aqui, de um lado e de outro. E como vocês estão vendo, a nossa ciclovia que está aqui, nós estamos já quase no Vão Central, dos dois lados. Ela foi desenvolvida para que a gente pudesse ter uma proteção contra o suicídio. Então é muito bom a gente poder ter tido a coragem de começar essa obra, de fazer investimento em mobilidade e a gente poder fazer investimento em proteger a vida dos capixabas. Entrando na estação de bombeamento de águas furiais de Marilândia, de Jardim Marilândia, aqui em Vila Velha. Cada estação de bombeamento dessa, ela tem interligação entre elas. Tem essa estação de bombeamento aqui, que é de Jardim Marilândia, tem a estação de Cobilândia, debaixo da segunda ponta, tem a estação do Rio Marinho. Mais a estação de Laranja, que está sendo feita também. Essas quatro estações vão sugar a água daqui de Cobilândia e da bacia do Marinho para levar para o mar. Então se você mora aqui, você está recebendo um investimento. Maravilha, né? Valor de sol também. É importantíssimo. As bombas em teste aqui em Jardim Marilândia. É isso, é velocidade para a água sair, para a gente poder diminuir muito o problema das inundações aqui na cidade de Vila Velha. Olha a grandiosidade desta obra, o tamanho desta obra. Aqui são seis blocos, são 38 mil metros quadrados de área construída. Serão 408 leitos que nós teremos aqui neste hospital. Além de você ter leitos de UTI, leitos de enfermaria, especialidades diversas da saúde, para consultas, para exame, para a gente atender toda a população do estado do Espírito Santo, mas especialmente a gente atender a nossa querida Caia Sica. O nosso governo não está fazendo só este hospital. Nós estamos agora iniciando um complexo de saúde do norte do estado do Espírito Santo, lá em São Mateus. Nós abrimos o Aquidabã, em Caxeiro do Tapumirim, diversos hospitais nossos, do governo do estado, nós ampliamos. Ampliando a prestação de serviço e o melhor, regionalizando a prestação de serviço. Para a gente aproximar o serviço de saúde das pessoas. Isso é presente porque já está aqui a obra e é futuro porque garante ao Capixaba um bom atendimento e produz esperança na população. Casa Grande fez hospitais, estradas, pontes, escolas, obra grande, obra pequena. E mesmo com a pandemia, bateu recorde de investimento na história do estado. Agora vai gerar ainda mais empregos com o programa Prospera. Vamos acelerar e nos próximos quatro anos fazer um volume ainda maior de investimentos. Prospera, vamos bater novos recordes também na geração de empregos. E você sabe que nós temos capacidade para isso. Eu aceitei o convite para ser o vice do Casa Grande porque acredito que juntos podemos construir um novo momento para o Espírito Santo. Um momento de crescimento, de avanços e de prosperidade. Por determinação do Casa Grande, vou coordenar pessoalmente as ações para a agricultura. Uma agricultura que tem uma marca muito forte, que é a marca da agricultura de base familiar. Uma agricultura empresarial, que é a mais importante atividade econômica e social para a maior parte dos nossos municípios. Porque só faz sentido eu estar aqui hoje se for para trazer ainda mais eficiência e agilidade. Gerando emprego e oportunidade para todas as nossas regiões. Agora é no Insta do Cazão. Segue lá. Vem com a gente com o arroba Casa Grande Anderline S. Curte, compartilha e vamos juntos ajudar o Espírito Santo continuar seguindo em frente. Casa Grande 40, governador de verdade.